Epa, bomba gira, bomba gira nesse café, só vai tua banda moça, ih caramba, epa, epa, mas vamos na encruza, é E aí gente, como é que vocês estão, espero que vocês estejam bem, hoje é sexta-feira, é a última sexta-feira de abril, né E daqui a pouco é o ritual do eixo maior alto, gravando aqui porque a luz do poste fica melhor pra vocês verem Que aqui tá muito escuro, tá vendo? Hoje é dia do ritual do eixo maior alto, o ritual ele vai acontecer lá pra umas 10 horas da noite Umas 9, 10 horas da noite por aí, porque eu não sei a hora que vai acontecer, né, porque a gira de eixo é amanhã Então vocês vão acompanhar o vlog aí, daqui a pouco eu já estou saindo, né, e é babado, é babado Vamos sair agora, são exatamente 3h42 da manhã, pra não pegar trânsito na vida do Brasil Estou indo direto pra Cadeg, fazer as compras lá, hoje eu vou comprar bastante fruta vermelha pra o eixo maior alto E vou comprar também muita flor vermelha também, eu quero deixar a mesa toda preta e vermelha Saravá todos, espero que vocês adorem o vídeo, gostem muito, não esqueçam de deixar o like também aí Deixa o like, deixa o like, deixa o like Mantenha a direita É, gente, vambora, que agora o negócio tá bem mais fácil aqui de cá, por isso que ele dependendo dos outros, né O babado era dependendo dos outros, né, o trem dos padres, né, não tem como A rua toda escura, mal iluminada, mas, fazer o que, né Gente, é, a viagem foi maravilhosa, olha, não tem coisa melhor do que carro, viu As pessoas me perguntam assim, Rafael, qual o senhor prefere, o carro ou a moto? Prefiro o carro, mil vezes o carro O problema do carro é que ele é muito gasto, né Muito gasto, o carro é muito gasto Tanto manutenção, quanto É, gasolina, né, álcool Meu carro é flex, né Aí eu boto um em outro E ainda não quis botar o... Ó, chegamos na Kadeg agora E eu ainda não quis botar o gás Não tenho pretensão nenhuma de botar gás Entendeu? Oi, Kadeg, bom dia, como é que senhora tá? Espero que a senhora esteja bem Tô chegando, viu? Você chegou ao seu destino É, chegamos E aí, gente, a moto, eu boto 30 reais, passo dois meses com a moto Entendeu? Porque eu só anibaio com a moto Já o carro, não O carro é muito gasto Mas pelo menos o carro é mais confortável Eu não preciso ficar dependendo de ninguém, né Essa é a que é a verdade Porque eu odeio depender dos outros Tem um pavor de dependência, viu? Um pavor Pavor total, dependência Enfim, chegamos Ai, não acredito Então, gente, chegamos agora, né É... O que acontece? Graças a Deus, chegamos bem E os guias também, né E agora vamos começar a comprar Eu vou já na parte da... Vou já na parte da... Das frutas Porque a parte mais pesada Depois a gente vai lá Do outro lado, que é na parte das flores Faz tempo que eu não faço vlogzinho, né Vou ver se eu passo a fazer novos vlogs pra vocês É igual aquele negócio da live Falei que ia botar uma live infinita, né Passando várias giras antigas Mas eu acho que eu não vou botar não Porque pode dar problema no meu canal, entendeu? Vou botar não Não vou botar não Se acontece alguma coisa Não tenho como corrigir Porque a live tá rodando direto Então é meio complicado, né? Ele vai evitar problema Adoro essa loja aqui Como é linda, né? Aqui, gente As plantas, ó Olha que linda Essa tulipa Olha que linda Sei lá que eu tô gravando, gente É o S24 Ultra Olha Olha o antúlio, gente Girassolzinho Tinha uma planta aqui, gente Que era a flor morcego Aí, Tia Rosa Olha aí que beleza, ó Pimentinha Comigo ninguém pode Ó, tá linda Todas as plantas muito bem cuidadas, né, gente Ó A orquídea Pra quem gosta de orquídea, ó Lindíssima, né? Olha Vamos andar Gente, ó Chegamos aqui na ala das pimentas, né? Essa loja aqui é muito boa Eu gosto muito de comprar aqui Vou levar essas pimentas aqui Pra fazer as obrigações do oixo maioral Ó Bastante, tá vendo? Cristina, pega umas Umas 30 pimentas Tem esse limão aí Olha que bonito Adoro, né? Olha as pimentinhas vermelhas Ó Fazer um padê, gente Pra cada pimenta Cada pimenta Eu vou fazer um padê Bem trabalhado Tá vendo? Também tem essa outra loja também aqui, ó Essa loja aqui, ó Não vou nem falar isso aí Ela também tem bastante pimenta também Tá vendo? Geralmente eu mostro pra vocês Essas pimentas aqui, ó Tá vendo? E tem bastante fruta aqui também Aqui tem muita fruta diferente Amendoim Amendoim é comum, né? Mas olha Adoro carambola, gente Principalmente essas que estão verdinhas Faz muitos anos que eu não como carambola Ó Adoro isso aqui, ó O mestre Serafim, gente Que é o mestre que eu trabalho Ele gosta muito de romã também Nem por que não gostar, né? Porque é uma fruta tão gostosa Né, gente? Tem muita coisa aqui, ó Muita coisa Ó, vocês já viram o açafrão em raiz? Quando eu vi a primeira vez Eu achei que era Aquela, aquela raiz Que vocês sabem o nome Qual o nome daquela raiz? Fale aí Digite aí nos comentários Qual o nome? E aqui também, gente Tem muito dessa abóbora aqui também, ó Olha essa abóbora aqui, ó Pequenininha, ó Olha como ela é bonitinha Tá vendo? Essa tangerina importada também, gente É muito gostosa Pensa naquelas Aquelas tangerinas com cheiro de Suco tang, sabe? Que tem um cheiro bem gostoso Já viu aquele suco de pozinho Que tem um cheiro bem gostoso? Então, essa tangerina aqui É muito boa Muito gostosa mesmo Gente, agora a Cristina Tá ganhando um presente natal dela Olha ela rindo Rida aí, Cristina Olha aqui Ela adora um kakui Aí, ó Pô, tá bonito kakui demais, hein? Ó Vamos levar esse, Cristina Vai ser esse? Uma caixa de kakui? Delícia Eu nem saí da Kadeg, mas Você vende carambola também? Bota uma de carambola, por favor Isso, isso Vai ser uma de kakui E uma carambola Aí, gente O mundo se acabando na Kadeg Hoje Os morangos estão feios Hoje o morango está feio Não está bonito Aí, ó Hoje não está bem Mas Mais contudo Entretanto O morango daqui Ele é mil vezes melhor Do que o morango que chega no bairro Entendeu? Porque o Dubai é todo esmagado Tudo velho Parece até que É o que sobrou daqui Da Kadeg E jogaram pra lá E mataram Jogaram pra lá Porque ela é mundiça É um absurdo É um absurdo Viu? O morango Ô, Cristina Vem cá Estamos falando que o morango Daqui É mil vezes melhor Do que o Dubai Não é, Cristina É, onde lá é tudo amassado E mofado É, meu Deus Joga essa porcaria Tudo pra gente É um absurdo Aqui as frutas São lindas Lindas Elas têm um brilho É uma coisa incrível É babado Gente, agora Chegamos na parte das flores O mundo se acabando Muita coisa E aqui, ó Essa é a Crisântemo A gente usa muito No terreiro, ó Infelizmente na festa de Jogu Não tinha Mas é essa aqui, ó Lindas, ó Vou levar rosa também Rosa vermelha Depois o maioral, ó Bastante Tá vendo? Vou levar duas Pode pagar aí Que eu vou Depois eu passo Fique-se Olha aí, gente Vou levar Mais flores também, ó Olha, gente Olha que linda Essas florezinhas pequenininhas, ó O que vocês estão achando Do nosso vlog Deixa aí nos comentários Quero saber O que vocês estão achando Do nosso vlog Ainda tem palmas Ainda vermelho Do Ogum ainda Né? Ó Crista de galo também, ó Olha como tá bonito Essas cristas, ó Olha, olha Olha, olha Olha o zoom Olha o zoom Repara no zoom Ó Vamos chegar mais perto Pena que não foca Pena que não foca Ah Poxa Fiquei até triste agora Mas é babado, né? É babado Ó Vamos andar Aí, gente Ó Tem mais cores também, ó Tá vendo? Lindos, né? Ó Gente, ó Olha esse Arruda Como tá lindo Lindo, lindo, lindo Vou levar pro trabalho, meu amor Vai ser babado Aí, ó Arruda, ó Show de bola, hein? Ó Gente, olha que flor bonitinha essa aqui, ó Vou levar pro Ex-Maurau Olha como tá bonitinha, ó Linda Linda, linda O que vocês acharam, gente? Olha Muito linda Gente, olha como tá Essa bombaia muito boa Tá vendo? Ó Linda A gente vai levar também A Cristina tá brigando aqui comigo Porque ela quer levar só uma E eu tô falando pra levar duas Ela disse que rende muito O que você acha, Cristina? Rende muito E acaba nem usando cola Rende muito E não usa tudo O que vocês acham, gente? É babado Gente, ó Outra coisa também Que eu vou levar bastante Pra enfeitar É essas plantas aqui, ó Ficus Ficus lirata Aí, ó Que beleza Vou levar saco Pra enfeitar Né? Acho que vou levar umas espadas Dessa também Se não tiver muito cara Aqui é no seu Manoel da Macumba O nome da loja do carinha aí, ó É o Manoel Macumba E ele sempre tem os melhores Tudo E ele tem muita erva também Naquela lateral ali, ó Tá cheio de erva ali, ó Muita erva Lá pra trás também tem muita erva É o que você pressar Aqui é o lugar Tá vendo? E aí, cara Beleza? Ai, que babado É isso aí Vamos lá Eu vim aqui, ó Já sabe, ó Vai ter que conhecer o Kadeg, ó Ó o mundo se acabando aí, ó Tá vendo? Aí, ó Agora, gente A pauzinha do café A gente vai comer um mistuzinho Olha como que tá gostosinho Esse pãozinho Hum Gente, ó Essa parte aqui A gente tá na loja de plantinhas E vidros Olha aí Que beleza Olha esses vidros que lindos, ó E eu vou levar hoje Tudo isso aqui Isso aqui é pra Pra minhas coisas, né Meus babados Depois vocês vão saber Olha essa aqui, gente Tô levando três dessa E essas daqui também, ó Ó Tem o maior cuidado Pra não quebrar, né Olha que linda Todas elas, tá vendo? E eu vou levar esses Quatro vasos também Porque quebraram os vasos de lá Que só Jesus, viu? Só Deus Mas diz agora Que a Cristina Epa, bobageira Bobageira nesse café Só vai ter uma banda, moça Ih, caramba Epa, epa Mas vamos lá em cruza, é Quer dizer então Ih, caramba Só quer charota, moça? Quer charota? Quer bebida, moça? Pega sua taça aí Desse tamanho Toma bebida, moça Aí, ó É, quer tomar uma bebida aí Olha lá Sabe da banda, moça É, eu tô vendo você com isso aí Epa Epa Quer dizer então Que a Cristina vai Tomar conta dos vidros, né? Olha aqui, ó Buraco da câmera Ih Vai, fala pra todo mundo Eu vou tomar conta dos vidros Vou Tá bom, né? Vou fiscalizar Tá bom Bom, gente Chegamos Graças a Deus e Exu também E Ogum Com certeza Já chegamos Já estamos desembalando tudo aqui, ó Pra deixar pronto Né? São exatamente Seis e quarenta da manhã Né? E eu também vou trabalhar aqui Começar a fazer os trabalhos aí Com a Mestre Maria Farrapo Né? Com o Malunguinho também ali Começar a trabalhar Porque mais tarde, amor É babado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não deixou o like até agora Deixa o like pra ajudar o canal Beijo Fiquem na paz E tchau